Ah, é. Bom, agora, aparentemente, o nosso excelentíssimo dono do mundo, Alexandre de Moraes, decidiu que não vai poder ter celular mais quando você for votar, e você tem que entregar o celular para o mesário, entendeu? Por que ele está fazendo isso? Provavelmente é para evitar que existam pessoas tirando foto e tendo um comprovante de quem ele votou e, sei lá, ser impedido de ser ameaçado, alguma coisa assim? Eu penso que todo mundo já viu que essa eleição está fazendo barulho. Já teve vídeo de deepfake, provavelmente vai ter mais coisas, vão ter notícias falsas. Então, assim, eu acho que é uma forma de tentar mitigar para que na época da eleição não surjam videozinhos igual surgiu na eleição passada, do cara que vai lá, digita, sei lá, digita 13 na urna, aí aparece o Lula, só que aí ele filma digitando 13, faz uma edição e mostra o Bolsonaro e fala, ó, aqui, ó, está errado a urna. Porque a verdade é que já está rolando mó polêmica sobre a questão das urnas, porque querem aprovar a parada do voto impresso, e estão falando que as urnas não são seguras, e aí, tipo assim, é uma forma de tentar mitigar essa dúvida que existe se as urnas são seguras ou não, porque a galera não vai ter como ficar filmando e criando teorias conspiratórias. Mas não sei se é a melhor forma de lidar com isso. Acho que era só aprovar o voto impresso. É, sim, e outra, agora se a urna realmente tiver um problema e você notar que está acontecendo, você não vai poder ter provas para provar que a urna está esquisita. É, se tiver realmente alguma coisa fora ali do comum, não é um vídeo ou não é, tipo, o cara está com o celular ou não que vai mudar alguma coisa. É, tipo, todas as decisões do STF ultimamente são autoritárias e a gente nunca sabe o porquê que eles estão tomando essas decisões, né? A lição passada você podia levar o celular na urna, nada aconteceu, nada aconteceu, literalmente nada aconteceu. Além desses videozinhos, nada. E então ele, eu não sei, eu sempre desconfio das intenções do STF, cara. Ultimamente está difícil de acreditar que esses caras são bem intencionados. E uma questão importante é, quem vai se responsabilizar pelo celular? O mesário? O mesário é voluntário, ele não quer ter essa responsabilidade, e aí? Sim. Se eu me recusar de entregar o celular, vai acontecer o quê? O cara vai falar, não, então tu não vota? É, exatamente isso que vai acontecer. Sim, mas, e se eu quiser votar, aí o cara vai ter que chamar a polícia, daí vai virar um maior transtorno e tem também as questões, tipo, se eu entrego o celular para o cara, eu posso depois falar assim, ó, meu celular não estava assim, não era assim, não era assado. Sim. Tipo, cara, é muito problema para lidar, não sei como é que os caras vão fazer com isso. Muito problema, e outra? Você não pode entrar com o celular, mas você pode entrar com a câmera? É, então, né? E se eu quiser levar um... Porque não tem nada contra câmeras, né? É só contra celular. Eu não sei, eu não gosto dessa decisão. Parece mais uma tentativa de controle maior da narrativa e das pessoas. Mais uma vez, o STF diminuindo a liberdade que as pessoas têm de só viver a sua vida, né? E, inclusive, a próxima notícia tem a ver com isso, e é preocupante também, e também mostra como o STF está sendo autoritário no seu lido com as eleições, né? Ele está tomando várias decisões que são simplesmente feitas para... Feitas para prejudicar um ou outro. Ah, não, essa é outra, na verdade. Era do juiz que... Não é essa, não, é outra notícia. Proíbeis que fazem post contra... Então, tipo, você não pode questionar a urna eletrônica. Não pode criticar mais a urna eletrônica se você for um juiz, tá bom? Isso foi decisão do STF. Isso é perigoso, tá? Porque eles estão testando isso, e logo, logo, vai ser a população inteira que vai estar sobre essa lei. Olha lá, provocando desconfiança sobre eleições. Norma abre margem para punição de magistrados que se manifestarem provocando desconfiança sobre eleições. Então, é meio sinistro isso aí, tá ligado? Tipo... Por que a gente não pode desconfiar? Por que não pode desconfiar? Porque todo juiz agora tem que acreditar piamente que não tem nada de errado com as urnas. E se ele acreditar, o que ele faz? Ele perde o cargo de juiz só porque ele acredita numa parada, só porque ele desconfia, né? E você acha que isso aí vai acabar só nos juízes? Não. Logo, logo, isso vai ser norma para toda a internet, para todas as pessoas. Influencer não pode mais, hein? Se é influencer, não pode falar da urna. Não, é famoso, você não pode mais falar da urna, mas também... É assim que começa a ditadura, hein? É assim que começa a ditadura. Fica de olho, viu? Fica de olho nessa porra que... Depois não veio falar que você não avisou, hein? Depois não veio falar que eu avisei. Eu não posso fazer nada para mudar isso. Eu sou apenas um gordinho em ter tudo falando na internet. Eu não tenho poder nenhum. A única coisa que eu posso fazer é falar para você. Fica de olho. Fica de olho que essa porra aí está crescendo. E daqui a pouco você vai perder sua democracia, que já nem existe mais de verdade, né? A gente fica falando democracia, democracia, mas isso aqui não é uma democracia. Pô, o STF passa por cima da Constituição, cria várias ordens ilegais, são cumpridas e a gente quer chamar essa porra de democracia? Isso aqui é uma oligarquia, uma cleptocracia, menos uma democracia. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark para não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá.